Livro, literatura e a descoberta de novos mundos. Em Brasília, a Bienal do Livro recebeu mais de 100 mil pessoas, inclusive crianças da área rural. O hábito da leitura não tem idade. É uma paixão que faz parte de todas as gerações. Com 12 anos, Isaac já tem uma preferência. Livros bons de aventura. Giovanna tem um gosto variado na hora de ler. Às vezes eu me interesso por assunto, eu vou procurando livros que tem sobre aquilo e também para passar o tempo. Fernando busca, com a leitura, ampliar a visão do mundo. A possibilidade da leitura é também a possibilidade de diálogo com outras experiências, que não a nossa própria experiência. Um pouco de todas essas dimensões está presente na segunda Bienal do Livro e da Leitura de Brasília. O evento conta com seminários, palestras, debates e o lançamento de obras. A Embrapa lançou três livros sobre hortaliças para crianças. Os volumes são ricos em ilustrações, curiosidades e até receitas que os pequenos podem fazer com os pais. Por exemplo, beterraba, uma receita nutritiva de bolo de beterraba. Então aqui nós mostramos como que a criança vai junto com a mãe ou com a avó, enfim, com alguém em casa, separar os ingredientes necessários, as quantidades, tudo direitinho, até a hora de cortar o bolo e se servir. Um bolo bonito e nutritivo que vai ajudar não só a ela, mas a família toda a ter uma alimentação melhor. E como o mundo das ideias, incentivado pela leitura, não tem origem nem lugar definidos, pode ser real ou fantástico, na cidade ou no campo, o programa Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário também foi apresentado ao público aqui na Bienal de Brasília como um trabalho que é desenvolvido na área rural para incentivar a leitura. Agora em 2013 a gente conseguiu uma marca de 10 mil bibliotecas implantadas em todo o Brasil, em todo o território brasileiro, com mais de um milhão de famílias beneficiadas e mais de 1.600 municípios com a Arca implantada.